Deixe o coração saber Que eu te amo E eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono Correndo na rua Sem endereço sou eu Entrando eu me encontro Na tua ausência E assim não dá pra viver Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Quem me avasa Quem me esmaga Quem me pega E joga no chão Quem me avasa Quem me esmaga Quem me pega E joga no chão Me tira Me tira Dessa sofrência Deixa o coração Saber Que eu te amo Que eu te amo Larga tudo e vem Que eu posso ser melhor Sabe cachorro sem dono Correndo na rua Sem endereço sou eu Em pronto eu me encontro Na tua ausência E assim não dá Pra viver Dizem Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Hoje eu só quero Que você me tire Dessa sofrência Que me avasa Que me esmaga E me pega E joga no chão E me arasa E me esmagar, que me pega e joga no chão Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência E me arrasar, que me esmagar, que me pega e joga no chão E me arrasar, que me esmagar, que me pega e joga no chão